Achei a fragrância mais equilibrada No pescoço dela, com certeza Opa! Bacana! Já achou esse cara? Então pra sentir na noiva Letra B Letra B então São ótimos Mas o que você gostaria de sentir na mulher É a letra B 212 Sex vs 212 VIP Rosé Qual desses dois é o mais sexy? Estou aqui na rua pra pegar a opinião masculina E saber de uma vez por todas Qual é o preferido dos homens? Esse é meu primeiro vídeo aqui De batalhas de perfumes femininos Pegando a opinião masculina Então comenta aí se vocês também gostam Desse tipo de vídeo Desse tipo de batalha na rua Em tempo real Então vamos bater esses dois perfumes na fitinha E já bora pegar a opinião masculina? Então bora lá, hein? Letra A na fita olfativa Vai ser o 212 Sex Vou dar bastante borrifado Pra ficar bem presente no papel E pegar essa opinião masculina, hein? Uma, duas, três Três borrifadas Perfuminha que tá bem presente no papel E a letra B vai ser o 212 VIP Rosé Vou dar bastante borrifado também Pra ficar bem presente Uma, duas, três E é isso aí Bora pegar a opinião masculina Estou agora com o Luiz e o Leitson Vou pegar a opinião de vocês De qual desses dois perfumes Vocês vão achar mais sexy Sentindo as mulheres Beleza? Tem a letra A e a letra B Vamos lá Pode pegar aqui Pode sentir bem os perfumes Pode trocar Já tem a opinião, já? Já tem a sua opinião? Já tem a sua, Luiz? Qual que você gostou mais? A B A B? Você? O B também? Isso Por que vocês gostaram mais do B? Cara, além desse Eu tenho um Um toque mais suave Um toque mais suave Mas também um pouquinho forte Mais amadeirado Esse aqui eu senti ele um pouquinho mais Deixa eu ver Mais doce Mais doce É mais adocicado Sim Isso Mas assim, ambos são ótimos Mas eu preferia isso Mas o que você gostaria de sentir na mulher É a letra B Isso Você também A letra B que vocês gostaram mais É o 212 VIP Rosé Ah, tá explicado E esse aqui é qual? Esse é o 212 Sexo 212 Sexo Isso Estou agora com o André Beleza, André? Tudo bem Tranquilo, né? Tudo jóia Beleza, então André, estou com dois perfumes femininos Quero pegar a sua opinião Qual desses dois você vai achar mais sexo Sentindo a mulher? A sua mulher Em geral Beleza? Vamos lá, então Tem a letra A e a letra B Pode sentir bem São dois perfumes importados, hein? Talvez você já até conhece Já sentiu Não está lembrado, não? Não Já tem opinião? Acho que sim Qual que você gostou mais? A Letra A? Sim Por que você gostou mais dele? Não sei Particularmente Esse eu achei mais Marcante Aqui no momento Estou sentindo a mulher Você gostaria, né? Sim Achava melhor Esse que você gostou mais É o 2x2 sexo Estou agora com o Raul Beleza, Raul? Tudo bem Tranquilo? Tranquilo, né? Raul, dois perfumes importados Femininos Quero saber a sua opinião Qual você vai gostar mais De sentir nas mulheres Beleza? Beleza, vamos lá Vamos lá Letra A e letra B Show São dois perfumes Até bem conhecidos, sabe? Talvez você já até sentiu ele Se quiser sentir de novo Para ter certeza Tem opinião já? Já, já Qual que você gostou mais? Gostei mais do B Do B? É E por que você gostou mais dele? Eu achei ele mais Mais suave Mais suave Gostaria de sentir ele Na sua mulher Com certeza No pescoço dela Com certeza Tá bom? Bacana A letra B Que você gostou mais É o 2x2 VIP Rosé Ah, tá 2x2 Bem conhecido Bem conhecido Bem conhecido, é Beleza, Henrique? Beleza, tudo bem Estamos aqui à disposição Ah, então fechou então Dois perfumes importados Femininos Quero saber a sua opinião De qual dos dois Você vai achar mais sexy E sentir nas mulheres Beleza? Fechou Então vai lá então Tem a letra A E a letra B Pode sentir bem São dois perfumes Bem conhecidos Bem falados aí Letra B Letra B? Por que você gostou mais Da letra B? Eu particularmente Não gosto de um perfume Muito doce Não, achei o A muito doce Você achou mais doce o A? Muito doce E o B você gostaria De sentir mais sexy? É Eu achei a fragrância Mais equilibrada Mais equilibrada Você gostou mais É isso aí Estou agora com o Anderson Beleza, Anderson? Beleza Tranquilo, né? Com o Anderson Estou com dois perfumes aqui Femininos importados Queria pegar a sua opinião Qual dos dois perfumes Você acha mais sexy? Beleza? Eu vou lá Tem a letra A E a letra B Pode sentir bem São dois perfumes Bem conhecidos Se você quiser sentir de novo É só sentir de novo Tá Pra ter certeza, né? Já tem opinião? Tenho Qual que você gostou mais? O B O B? Por que você gostou mais do B? Porque ele é bem mais suave E bem mais frutal E realmente tem um toque mais sedutor Mais sedutor? Você acha o B mais sexy? O B que você gostou mais É o 2x2 Vip Mose Da Carolina Herrera Carolina Herrera Beleza, Arthur? Beleza Tranquilo, né? Beleza Estou com dois perfumes femininos Quero pegar a sua opinião Qual dos dois Você vai achar mais sexy Sentindo as mulheres Beleza? Letra A E letra B Pode sentir Você quer segurar os dois Já escolheu? O letra A Por que você gostou mais dele? Deixa eu ver Ah, tem um cheiro mais doce Mais doce Mais buscado Se for que sentindo a mulher Sentindo a mulher Sentindo a mulher É O letra A Que você gostou mais É o 2x2 Sexo da Carolina Herrera Ah, 2x2 é mais Gente, estou com dois perfumes femininos Quero saber de vocês Qual que vocês vão achar mais sexy Sentindo as mulheres Beleza? Então vamos lá Vou começar com você Pode sentir os dois Esse aqui Já achou esse aí de cara? Ele gostou da letra B, gente Por que você gostou da letra B? Ah Porque sim, né? Gostou, né? É Da letra B também? Vai lá Vai passando aí Ele é mais suave Achou? É o cheiro do outro O perfume do outro É mais presente Então enjoa Você gostou da letra B? Letra B Letra B também? É Eu gostou da letra B Tá gostando da letra B, hein? É o... Letra B É a letra B Letra B mais marcante? Ah, então fechou, então O que vocês gostaram É o 2x2 VIP OZ Da Carolina Herrera Estou agora aqui com o Vinícius Beleza, Vinícius? Beleza Tranquilo, né? Vinícius Estou com dois perfumes importados femininos Quero pegar a sua opinião De qual você vai achar mais sexo Sentindo as mulheres Beleza? Ok Então vai lá, então Letra A e letra B Pode segurar os dois Pra você sentir o cheiro Tranquilo Vamos ver a opinião aí do Vinícius, hein? O B O B? Por que você gostou mais dele? Algum cheiro que eu achei mais suave Mais suave É Você gostaria de sentir na mulher no caso? Achei mais sexo? Ah, legal O que você gostou mais É o 2x2 VIP Rosé Da Carolina Herrera Então é isso aí, gente Estou aqui com esse grupo aqui De rapazes aqui E vou pegar a opinião deles Estou com dois perfumes importados femininos Quero saber a opinião de vocês Qual deles você vai achar mais sexo Sentindo as mulheres, beleza? Então bora lá, então Letra A e letra B Se vocês quiserem pegar alternado E depois no final me dar a opinião Vai lá, pode sentir bem Você sentiu foi o A primeiro? Você já sentiu os dois? Já Já tem opinião? Já Já tem? Você sentiu os dois? Já tem opinião? Já tem? Já tem a sua opinião também? Se quiser sentir de novo Pra ter certeza Já tem opinião também? Qual que é a sua opinião? Letra A Letra A? A A B de longe B de longe? Letra A Letra A? Ó Letra A E por que vocês gostaram mais da letra A? Vamos lá Eu gostei mais porque é mais suave Mais Acho mais suave e tal Eu gostei Suave e eu não sei Cheiro mais de fruta Sim Achei ele mais frutado um pouco? Ah E você? Sim, também Um pouco mais de suavidade Mais suavidade, né? A letra B Achou ele mais presente o B E você? Cara, eu achei o A muito ruim Achei o B muito ruim? Que isso Achei o B bom Com, sei lá Parece que tem uma baunilha Um negócio Mais avocicado Exato Não necessariamente Achei melhor Mas suave O A eu não gostei de não Não gostou de não Beleza Ó Letra A É o T1T2 Sex Da Carolina Herrera E o B É da Carolina Herrera também O T1T2 VIP Rosé Minha esposa usa isso Aí, ó Foi o que você gostou? Ah, então você já tinha uma memória Foi mal, Jesus Foi mal Já não gosta, vixi Usa? Ah Então é isso aí, gente Muito obrigado É isso aí, pessoal Estou agora com o Lucas Peguei o Lucas aqui Festejando aqui Que ele vai estar noivo Vai casar amanhã, né Lucas? Isso aí Meus parabéns Obrigado Tudo de bom pra vocês Lucas, já que você vai casar Já quero pegar a sua opinião aqui Qual desses dois perfumes Você vai achar mais sexo Sentindo sua mulher Beleza? Ok Tem a letra A e a letra B Ok Letra B Letra B? Letra B E por que você gostou mais do B? Bom, eu achei assim Eu achei um pouco adocicado O A é um pouco mais tradicional Sim Você achou o B mais sofisticado Com certeza Tem um cheiro mais diferente Então pra sentir na noiva Letra B Letra B, então O que você gostou mais Foi o 212 Vip Rosé Da Carolina Herrera Ok Aí já serve pra dar um presente pra ela Perfeito É isso aí Muito obrigado Parabéns Pedro e o Gabriel Beleza, gente? Tudo jóia Tranquilo, né? Dois perfumes femininos Quero pegar a opinião de vocês Qual desses dois Você vai achar mais sexo Sentindo as mulheres Beleza? Tem a letra A e a letra B Bora? Vamos lá, então Segura um aí Pode sentir bem Pode sentir o outro Trocar pra vocês verem Já gostou dele? E achar bom E sentir uma mulher São dois perfumes importados Já tem opinião? Já tem a sua? Qual que é a sua? O A O A e a sua Você gostou mais do 212 Sex Ou você gostou do 212 Vip Rosé 212 Vip Rosé Foi o nosso campeão Deixou pra trás o 212 Sex Não teve jeito pra ele Gente, realmente é um perfume Maravilhoso Com certeza os homens Vão amar de sentir Nas mulheres Um perfume excelente Vai valer muito a pena Vocês conhecerem Se vocês não conhecem Vale a pena conhecer o 212 Vip Rosé Beleza? Agora deixem seus comentários Se vocês concordaram Com a opinião masculina Se vocês acham Se realmente Ele é o mais sexy E aproveitando Não se esqueçam De se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Pra não perder batalhas Como essa Porque tem muito vídeo bom Vindo por aí Não deixem de se inscrever No canal Então é isso aí pessoal Espero vocês Até a próxima batalha Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau